DJ, 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 DJ Ponga, Mega Estação Incompundível Senti tanta emoção Quando escutei nossa canção No Super Pop Amor DJ Elson faz o show DJ Juninho já detonou Com o H de Fogo Eu me apaixonei Esse som conquistou o meu coração Sinto a força desse som No Super Pop quem tocou A nossa canção de amor Com o H de Fogo DJ Elson vai tocar DJ Juninho eternizar Esse som que vai fazer Você se apaixonar Banda Mega Estação Incompundível Senti tanta emoção Quando escutei nossa canção No Super Pop Amor DJ Elson faz o show DJ Juninho já detonou Com o H de Fogo Eu me apaixonei Esse som conquistou o meu coração Sinto a força desse som No Super Pop quem tocou O Super Pop quem tocou O Super Pop quem tocou A nossa canção de amor Com o H de Fogo DJ Elson vai tocar DJ Juninho eternizar Esse som que vai fazer Você se apaixonar